Esse vídeo é patrocinado pela 1xbet, casa de apostas com cooperação de times como Liverpool e Chelsea. É o mais confiável, com grandes ganhos e pagamento rápido. Crie sua conta e faça um depósito. Use meu código promocional e tenha o dobro no seu primeiro depósito. Tá esperando o que pra ganhar dinheiro? Entre agora no 1xbet, link na descrição. Vai diretoria, vai técnico. E principalmente jogadores, tudo pra casa do Carvalho. Eu poderia passar o resto da vida dando os xingamentos que esses arrombados merecem. Mas não ia adiantar de nada. Enquanto o clube for formado por essa gestão de incompetente o rebaixamento é o limite. Eu não acredito que chegamos a acreditar que esses idiotas iam ser campeões de alguma coisa. Pois com exceção do Luciano, o que vemos no elenco é um bando de perdedores fracassados. O clube é gigante. E isso é algo incontestável. Mas de uns anos pra cá viramos time pequeno igual o que aconteceu com o Milan. Pior ainda, viramos uma portuguesinha. É vexame atrás de vexame, humilhação atrás de humilhação. Eu não aguento mais, o São Paulo faz a gente odiar esse esporte. Enquanto isso vemos times menores com uma boa gestão conquistando as coisas. Enquanto a portuguesinha toma um baile do Atlético Goianiense. O bando de vagabundo dos mercenários conseguiram acabar com o maior clube do Brasil. Parabéns! Éramos líder com 7 pontos de distância. Agora já caímos pra quarto lugar. É por isso que eu nunca duvidei da capacidade desses caras de fazer merda. E se continuar assim, o pior ainda está por vir. Temos apenas duas opções. Ou vamos pra pré-libertadores. Onde seremos eliminados pra um time bosta da Argentina. Ou nos classificamos para a fase de grupos. E adivinha, isso mesmo, seremos eliminados na fase de grupos de novo. E não vou nem desafiar os jogadores. Porque se pá, eles perdem todos os jogos e terminam em último. Pra você ver o que viramos hoje em dia. Um penharol com grife. Saudades dos anos 2000. Onde o mundo tremia só de ouvir o nome São Paulo. Hoje em dia somos motivo de chacota. Obrigado Leco. Obrigado Casares. Obrigado Diniz. Obrigado Daniel Alves. Vamos levantar a cabeça. Pois ainda temos o Paulistão para ser eliminado esse ano. Temos a Libertadores. Temos a Copa do Brasil. E Deus nos proteja pra não ser rebaixado no Brasileirão. Agora os nossos guerreiros vão descansar. E terão 10 dias para treinar bastante pra perder pro Ceará no Morumbi. Magnífico. E vou ficando por aqui. Partiu praticar o mal. Adeus. Meio. Meio. Teño. Meio. 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 Peña.